o que que aconteceu cara tá louco tá louco opa 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 vamos conversar a gente conversa quando vocês desceram não tá o que eu me primeiro tá o que eu me primeiro que isso que isso tá louco depende depende eu tô um pouco com medo aqui eu tenho medo da polícia já vi polícia matando muito amigo meu em mata mata vocês mata inocente vocês é bom mata sim eu tô dizendo é porque eu já vi isso é isso você não quer arrumar um probleminha né não conversar de prender conversar então conversa comigo dentro do veículo não vou conversar com esse maluco fala desse jeito não eu também não vou conversar não o que está me ameaçando que bonitinho então deixa baixo ml da arma para os moleque que se eu não conseguir dar fuga nós vai ter que matar os coxa menor é muito coxa fui puxar fui puxar joia aqui velho deu caô tá ligado e eles vieram sendo que eu nem roubei entendeu eu não consegui roubar joia e estava aqui na porta já deu pra ouvir ml e aí eu tô indo buscar um aí ó mas alguém que invaga pra pegar alguém ou nada aqui lá e aí tem musiquinha musiquinha tô sem mano ó preciso de vocês todos aí na atividade fechou todo mundo armado e preparado para mim falar o local vocês vim quebrar os coxa e aí deu pra entender e aí e aí e aí o povo da a garrafa que tem aqui no carro demorou tá louco e aí o nosso carro tá da horinha em e você joga na minha cara e tá tudo bem e tá tudo bem e aí 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 Mano, eu acho que tem a... Nossa, tem até ele da polícia, véi Meu Deus, esses caras já tem fuzil, tropinha? Nossa Que boqueta Vou comprar uma panda ali, porque a minha sugestão pegou Precisa de ajuda já passando Tá aí, Guguinhas Ups Aqui, ó Eita, fuga Estão longe, estão longe Agora eu não entendi Por que que chamou a polícia, sendo que, tipo assim, não deu, tá ligado? Pô, tem 20 coxas aqui atrás da gente Não sei, será que... Será que realmente é a questão da arma lá? Você já tá dando fuzil, Guguinha? Sim Ele tá, o... Ele passou pela praça aqui agora É ele aqui, 50 mil viaturas atrás É, ainda vindo aqui, 2 GTM e 3 barcas, mano 3 barcas e a maioria tá com 4 pessoas Será que dá pra quebrar esses coxas, velho? Vocês acham que dá pra quebrar, velho? Vou pegar a bomba Vou pegar a bomba Vou pegar o lugar bom, tá ligado? Se entrar pra não perto, não é feio, sabe? Aqui a gente tem que ir embora, tá preocupado Se entrar lá pro túnel, lá do hospital lá, lá de baixo Tô, meu, do hospital Dá uma olhada aí, quantos percentual motor do carro Quebrado lá do hospital? Tá... Ele tá suave, 88 Ele tá blindado, ó Mas eu acho que não dá porque tem Migra F, GTM Quebrar e vazar, o cara vai quebrar de qualquer jeito, né? Estamos passando aqui pela conta O PTM quase bateu Uh, dois ETM, mano. Eu acho que eu vou entrar no túnel da construção baixa, tá ligado? Você vira no túnel da construção baixa, tá ligado? Tu vai ter uma saída pra esquerda que vai lá pro barragem e vai ter a saída tá ligado? Mas eles não podem fazer isso aí não, você parra, viu, mano? E a bait, entendeu? Você falou que nós temos que quebrar eles primeiro? Aham. Sempre que vem com o QR, a gente armar a base não pode não. É 12, 13, 13, 13. Aham. 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 Ah, mas que boqueta, velho. Tá travando, mano. Nossa, tá de boa, meu carro quase travou aqui, mano. É o quê? É o quê? Tentar uma aqui, boa. Ai. Ah, não, velho. Vai tomar no pulo, mano. Filha da fruta. Vai precisar de ajuda ainda, velho. Ah, velho, deu uma fuga muito... Muito boa, mas o pneu furou. Vai até pesadelo. Tem, tem. Tem, tem. Tem aí um, velho, que vai ter aí. Nossa, por mim dá essa aqui construção baixa mesmo e... Tá ligado? Não, mas aqui nós tá de vantagem, né? Nós tá de AK com os caras de fuzil. Ó, tá fechado. Cês sabem se os caras tá de fuzil? Cês têm certeza se os caras tá de fuzil? Tá. Meu Deus, velho. Tem certeza, né, ML? Tá, os caras falou não. Tô perguntando. Cê tem certeza? Tem certeza. Suave, então. Quem foi que falou mais cedo aqui na rádio que os caras estavam de fuzil? Não, quem foi que falou mais cedo aqui na rádio que os caras estavam de fuzil? Que os caras estavam de fuzil? Fala, boné. Mas não é muito PM não, viu? Bem, cara, dá pra fazer uma baguncinha com esses PM, viu? Que, boné? Ei? Fala, pai. Tô dando fuga. Então, você vai descer a construção em fábrica, a construção 1, ou entrar naquele puro, você vai vir em resto, tá ligado? Quando você chegar no ponto que ainda vai estar aqui, tem 3 saídas. Uma foi, uma foi. Tem a saída aqui, vai reta, tá ligado? O ponto que vai dar aqui, vai reta, tá ligado? E tem a saída porque é para a esquerda, que é lá para a barragem, tá ligado? Então, assim, nós podemos descer aqui, todo mundo vai junto, tá ligado? A reta aqui não vai vir. Dá pra gente quebrar os PM, tá ligado? Tem que ficar por ali mesmo, então nós não temos o pé, mano. Tá, demorou. A gente vai ver aqui, bom, que vai estar demorando. Esse pneu que você falha é o ADP antiga, né? Não, é o pneu que você não pode passar a visão, mano. É da construção baixa. Ele entra pelo aquele lado, do lado da construção baixa, e meio que nós ia ir pelo lado do HP antigo, tá ligado? Nós ficamos aqui no meio e esperamos que vocês passarem. Nós quebravamos e saímos para o lado que der melhor, tá ligado? Aí você vem aí para dar um toque e puxar. Ó, vamos entrar no túnel de construção baixa agora. Tá aí o Gugu, só tem um AGTM e uma VTR, demorou? Demorou. É, ML, você vem pela entrada central, tá ligado, ML? Tá ligado qual é o bagulho? Tá escutando, ML? Desceu o carro aqui. Tá ligado a entrada do fúnex, tem aquele bocão, quer dar o HP antigo ali em baixo, só no centro central, tá ligado? Você consegue entrar por ali? Tá, você tá falando do HP antigo sobre aqui embaixo? Aquele fúnex vai dar um bocão, tá ligado? O zero não vai vir nem que você se dá ao contrário, não tá aqui no meio, tá ligado? Mas já desceu já. Quebrar? Quer quebrar? Ele vai vir da reta da esquerda, ele vai vir da reta da esquerda. Tentei meio adiantando o botão. Tentei meio adiantando. Acho que deu bom, acho que deu bom, acho que deu bom. Vamos fazer um minho da frente aqui, ó. Não, deve fazer um minho da frente aqui. Não, esse bate vai dar bom. Esse bate vai dar bom, bora. Vamos tirar. Não, a gente só tá pouco pra lá pra gente. As, vem. Vai, vai. Vai pra eles fazerem a boa. É, faz a boa. Nós já estamos indo pra vocês, né? Vamos ter que ir aonde é o certo aqui, porque eu nem entendi a qual dele. Falou que é pra nós ir da barragem. Acho que é da direita, mano. É aquele que sai lá na barragem, lá perto daquele bagulho lá, tá ligado? Não, mas faço pra ele vir. Sai subir o monte de baralho. Só tem ele, Gugu. Próximo túnel dá pra quebrar. Próximo túnel solo dá pra quebrar, tá? Quebra. Quebra, quebra. 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 Os caras tomaram muito tiro, mas não caíram, mano. Boa, Gugu. Vem, Gugu. Vem, Gugu. Vem, Gugu. Vem, Gugu. Vem, Gugu. Volta, Gugu. Gugu, tem coxa-costas. Coxa-costas. Tem muito. Não consigo dizer, não consigo dizer. Preciso de QRR. Mas também na ONG, você entrou a ONG. Consição baixa, consição baixa, consição baixa. Demorou. A munição, Beca. Gugu, tem visual. Gugu tomou certeza, mas... Tá. Ó, nós entrou construção baixa, só vim reto, tá ligado? Tá ligado? Matei uma Matei dois Vem, 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 vem Chegando, zero Ah, meu jogo minimizou Não Não, BK Zero Não, tô conseguindo atirar Matei outro, matei outro, preciso de QR Rápido Vem, vem descendo o boné Dentro do túnel? Dentro do túnel eu tropa Vou morrer de sangramento, vou morrer de sangramento Só adianta, mano, vou desmaiar de sangramento Meu Deus do céu Só vem, mano, só vem, matei três coxas Pra que não tem mais nenhum Vou desmaiar de sangramento Construção baixa, só vem reto, reto Fênix, tá na função aí da rádio, né? Tá saindo reto Nossa, vou desmaiar de sangramento, velho Tenho gás aqui, se der tempo de chegar, pra cá eu te passo Mandei a lock no grupo, vê se chegou A gente passou pelo metrô, falou Mandei a lock, chegou? Vou ficar parado aqui Suave? Tô no meio aqui das escadas Nossa, matei três Vou desmaiar aqui, ó, nessa última lock Caraca, meno Tá louco Que ódio que eu tenho O boneco tá fazendo lá ainda roxinha? Tem que pôr as moni, boneco Tem um carro e farma Ai, meu Deus Ele tá aqui pra esquerda Tem coxa aqui ainda, tá? O tio tá saindo de chão A gente que tô no túnel da esquerda ali, tá? Ué, não sei Agacha aí, levanta, boneco Ele não morre, ele não morre O tio não tá saindo, pai Mano, ele não morre Gente, o meu tio não tá saindo Calma, certeza Mano, tá aparecendo as balas quando você mira Aparece algum munição ali? Tá, tá aparecendo, tá aparecendo Puxa, não sei, mana Tenta desequipar a arma Quer passar lá pra mim e eu te passo de novo? Dá um pulo, dá um pulo Será que não é bom nós ruxar ou? Quer ruxar? Bora ruxar? Cadê o Rostal? Tá por onde? Não sei Pera, é visual do coxa, mano? Sim, ele tá na estação Bora, bora ruxar, bora ruxar nesse cara Mano, eu dei muito tiro nele, não caiu, velho Eu não sei o que fazer, família Não sei, mano Eu não consigo ter visual É só agachar, mano É só agachar, volta É, boné, dá um pulo, boné, dá um pulo Você tá esqueletado Alguém tá com corda, qualquer coisa, mano? Passa a pistola, passa a pistola, bané Passa, passa eu te devolvo Entra no 10, vem no 10 Se liga, sobrinho Eu nem sei se eu consigo atirar, mano Não, troca de bagulho, troca de bagulho, tá ligado? Troca de bagulho, troca de bolsa no inventário Não, tá mochila aí Viu, o que vocês tão fazendo? Tão... Tá passando aqui Descateando a pistola Aí, agora eu acho que descateou Pega aqui, vai Ah, ele só tá ali, vai Pega aí Foi? É, mas tu não tem como saber Se tu consegue dar tiro, tá ligado? Não, ele vai dar uma tira Ô, 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 ô. Tá ligado? Sim, mas é que a gente não tem um policial, mano. É, querido, bora ruxar pela esquerda aqui. Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar pela esquerda. De qual que ele continuou pra sair do vídeo? Tu tem certeza? Toma um chá, toma um chá, então. Tem que equipar a arma, equipar de novo. Já tô fazendo risco. Esse cara aqui é você, né? Mano, quer ruxar? Mano, que raiva, família. Eu não sei o que fazer, mano. De qual já tem tempo. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Tá louco. O que é isso, cara? Pô, é. Eu acho que ele tá bugando o pixel aqui do outro lado que a gente tá aqui. Ele... O áudio da live da mulher parou pra mim. Tapa, eu não sei, mano. Eles estão. Eles estão em cima, eles estão em cima. Tá em cima, tem que me acertar. É, tá em cima. Não tem, não tem. É eu, é eu. Caralho. Vai ver se vem cá aqui, cuidado, cuidado. Nossa, tá um difusinho, ó. Tem, matei, matei o difusinho. Boa, boa, boa. Tem mais. Tem a comida, tem a comida. Tem a comida, tem a comida. Tem mais, tá? Tem mais, tá? Tem mais. Lá no carro, ó. Na VTR foi eu, na VTR foi eu. Ah tá, então acho que não tem mais, M. Água não quer ir, Bona. Tem alguém na sua frente? Água não quer ir, Bona. Água não quer ir, Bona, água não quer ir. Cabelo branco em cima, cabelo branco em cima. A gente vai rushar aqui na esquerda, então. Mano, pronto. Tá vendo. Tamo indo pra esquerda, ó. Tá, tem o PM, ele pegou aqui pra esquerda, tá ligado? Ou da estação, mano. Eu preciso que você continue olhando as costas, mano. Eu tô aqui dando apoio com a Coda, tá supressando. Tamo aqui no tralão só um pouco. Tá vindo o PM aqui, ó. Tá vindo o PM nas costas aqui, tá? Tá vindo o PM aqui, onde é que eu tô aqui, ML? Tem em cima, tem em cima do Matronzinho. Aonde eu dropei, tá? Aonde eu dropei aqui, ML? Tá, segura. Vou voltar pra te ajudar. Caralho, ruim, filha da puta. Quantas pernas que tem aí? Ele não morre, tem um... Tá em cima do bagulho aí, mano. Vini, tá escutando, Vini? Vini? Tô, tô, tô vindo. Mano, eu não tô conseguindo mais atirar, velho. Não tô conseguindo mais atirar. Agora tô conseguindo atirar, mano. Era água e sede. Eu acho que eu matei. Era água e sede? Tô, tô rushando aí, tô rushando aí. Pode durar. Rosinha, rusha pela esquerda, Rosinha. Comigo aqui, ó. Vou rushar. Tô mais vendo ele, Boné. Eu não sei se eu matei, mas eu acertei. Ele tá em cima aí. É impossível que era água e sede, Boné, né? Peraí, me empurrou. Peraí. Eu acho que eu matei, velho. Lá no buraco? Bora rushar nele. Não, ele tá nesse negócio do meio aqui, ML. Tá vendo onde eu tô? Lá na sua frente, na segunda luz vermelha, né? É, depois da segunda luz vermelha, é isso. Ó, vou marcar a costa. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Ele tá no mesmo vão que eu tô, só que tipo lá na frente, tá ligado? Calma. Tem, tem. Matei, matei. Que ruim. Boa, Boné. Nós tá aqui já na boca. Nós tá na entrada. Tá, Boné, vocês estão equipados. Dá pra pegar o corpo do BK aí e viajar, né? Tô indo, tô indo. Não dá não. Tem PM aqui comigo, pessoal. Tem PM, tem PM. Se liga, saciado. Escuta, Boné, escuta. A gente tá na frente, passando o bagulho da estação. Não tem a subida da estação? A gente tá na frente. No túnel é onde tá a VTR, tá ligado? Tá vendo a VTR? Tô ouvindo a VTR. Então, a gente tá aqui na frente. Tem um PM do nosso lado aqui, tá ligado? O nosso... A gente tá indo... Indo pra lá. O nosso lado é o direito. Não... A gente não tem informação se tem na esquerda, tá ligado? Se vocês conseguirem pegar o túnel da esquerda aí e fazer um avanço pra gente proibir o sanduíche a ele aqui. Tinha uma ideia? Tô vendo vocês. Aqui, aqui, ó. Tô vendo vocês. Então, pega esse outro túnel aí, tá ligado? E vocês avançam por aí. O PM tá aqui comigo e com o chicken. Eu vou fazer avanço com o chicken aqui em cima dele. Bora, bora. O corpo do GG tá aqui na frente aqui, ó. Beleza. Eu vou comer aqui com o chicken. Ó, o PM recuou, o PM recuou. Tá correndo lá, ó. Correu lá pra trás, você viu? Cara, se não fosse, mano... Ó, nós tá roxando. Nós távamos ele falando. O... O bagulho, vai... De sangue, mano. Tá bora, porra. Bora, vai, vai. Vim botar a cara ficar de xereca doidão, pô. Eu não consegui atirar. Tá bora, pra cima. Ele recuou muito? Recuou, recuou bastante. Ele foi lá pra outra parte. Vai lá pra trás. Vai lá pra trás lá, ó. Cadê o corpo do GG? É, não. Vamos pegar os corpos pra vazar, mano. Vamos pegar os corpos pra vazar. Tá, mas o corpo do BK, mano. Eu acho que o BK tá bem mais lá pra frente, velho. Onde que ele tá, velho? Eu tô indo por aí que eu tô com corda. Tô chegando com o carro. Peguei o corpo da tia Ju. Entendeu, mano? De qualquer jeito não, vai ter que engolir assim pro cara, velho. Tô ruxando. Tá suave pra passar aqui? O corpo do GG tá onde? O corpo do GG tá na última lock. É só você vir pra frente, tá ligado? O corpo do BK. Ele tá miado. Tá spam. Ó, tem aqui. Tá suave então. Tô indo aqui pelo Covecubinho. Ó, eu tô chutando barulho de carro. Peraí, eu que tô chegando. Pode levantar? Tá do outro lado. Tá do outro lado. Você tá no túnel errado. Vai vir, vai vir. Você não abriu a perna. Ele pulou pro outro lado. Tá do outro lado. Passou pro outro lado, Bané. Passou pro outro lado aqui, Bané. Passou pro outro lado aqui, Bané. Passou pro outro lado aqui, Bané. Pega ele, pega ele, topa! Matei, matei, matei. Boa, 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 Miner. Boa, boa. Pera, cuidado não tá longe. Vocês pegaram o visual do corpo dele aí ou não acharam? Caraca, velho. Mas tá procurando aqui... Do pai. Bora pegar essa... Ah, tá trancada. É, não. É porque assim, o GG tá aqui. Ó, achei, achei, achei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caraca, vocês já não viram o corpo do BK, né? Não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui no lado do corpo do GG, aqui. Vamos pra um funcionamento. É, ele tá do lado? Tá aqui que eu saíram aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá com nós. Ó, o pai tava bem aqui atrás aqui, ó. Se vir com o carro aqui rápido, eu consigo botar. Eu tô com corda quebrada. Aonde? Pra frente? Ah, tô. A BK tá trancada. Tá trancada, ó. Tá trancada. Tá trancada. Eu tô com quantos BK? Matei, acho que três, mano. Pra frente de onde tá o carro do BK, né? É, mas eu matei um muito bonito ali, tá? Que eu tinha acabado de matar a mina. Mirei atrás e matei o outro. Tem corda quebrada aí? Sim, sim, mano. Eu tenho, Fênix. Tá quebrada. Aham, se precisar, eu colo. Eu vou pegar o outro carro até agora. Aqui, ó. Ó. Minha munição acabou. Matei a mina. Aí o cara lá de trás foi mirar em mim, ó. Matei dois. Vem, 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 vem. Ah, meu jogo minimizou. Não! Não, BK. É que eu não tava conseguindo atirar, ó. É, eu não tava conseguindo atirar. É, eu não tava conseguindo atirar. Matei outro, matei outro. Preciso de QR. Rápido. Vem, vem descendo o boné. Dentro do túnel? Dentro do túnel, tropa. Nossa, eu morri de sangramento. Que bosta! Ele não era pra ter morrido. Que ódio! O HP. Comprar as techs que os coxacão de fuzil, ó. É, os coxacão de fuzil na GHK, mas são, mano, geral. É nóis, Lucas. Tem um vaga aqui, tu tem como voltar um aí. Nossa, minha segunda kill ali foi linda, tá? Tá, voltei. Minha segunda kill foi linda. Uma vaga não tá. Tá, se você procurar. É, polícia do hype. De arma não dá pra brincar não, hein. Papo é reto. Mano, eu já comprei outro teclado. Caramba, parça. Essa putaria de fechar o jogo, a glória a Deus vai acabar, mano. Porque eu já troquei o teclado. Já comprei outro teclado, parinha. Caramba, é isso, bicho. Nossa, que QRzinho gostosinho, hein. É, e tinha muito coxa, tá, tropa. Não sei quantos o Gugu matou. Mas, mano, morreu todos. Literalmente. Não quer botar não, mano? Não quer botar aí por outro lado, não? É, voltando aí. Tá ali? Acho que dá. Vai lá, né? É, tá, tá. Não, não, dá pra botar. Tô falando. Ah, vou botar, né? Melhor. Sim, sim. O boneco é a polícia. Comprou qual? Era só na vina reta. Era só isso. Era só na vina reta lá, tá ligado? Ali, na outra da batalhinha, era onde nós estávamos. Nós fomos do outro caralho. Aqui, ó, não? Não, ali. É só botar limpo aí pelo outro ver, caralho. Ah, tá. Que difícil. O Phoenix vai capotar esse carro, mano. Esse carro é uma bomba, velho. A extração dianteira, papo é... Tô com saudade da nossa amizade. Direito ou esquerda? Aí, meu, inédito. Não faz nada. Ha, boa. Ó, caiu do carro. Mas, Jéria, eu tô de moto aqui, mano. Precisa de ajuda aí. Peraí. Pior que o PME, o Vini fez a boa, viu, Rosinho? Foi mesmo, eu vi o de fuzil, eu vim fazer o limão Não é, ele matou o de fuzil, ele jogou muito Acho que matou dois ou três